Fazer mudanças nunca é fácil. A gente, depois que a gente assumiu, a gente tinha que fazer umas mudanças que eram requeridas. Não comparando gestões, porque afinal de contas cada um tem seu modelo e cada um fez o que tinha que fazer, as suas virtudes. Mas a gente queria mostrar para a sociedade que a gente queria pensar um pouco fora da caixa. O resultado disso vai ser apresentado hoje. A gente está com boas novidades, apresentando novos projetos. Evidentemente que as mudanças, como comentando ali fora, que sempre doem. A gente perde pessoas, a gente tem que acabar se despedindo de alguns colegas de trabalho, a gente sofre pressões. Mas no final vale a pena. A gente vê que realmente a gente coloca uma nova cara. Uma nova cara que representa que a Softex realmente faça o seu papel. de fazer a união da 3PACELES. De fazer com que os projetos e os projetos e os programas aplicados às políticas públicas na nossa área de TI sejam executados e sejam realmente bons para a indústria.